Aqui estamos, vamos fazer a parede montada e rebocada do lado externo no chão. Aí está, estamos usando aqui a madeirite naval, a madeira impermeabilizada, a madeirite. Após a madeirite vamos colocar o plástico em cima, para que a parede não venha a grudar e possa tirar com facilidade. Grudar até que não gruda, mas aí a madeira acaba se molhando e se estragando com mais facilidade. Então vamos usá-lo na plástica para não umedecer a placa. É assim o pretendido. Aqui o Lucas terminando sua grande empreitada, que parece que está no fim já. Hoje ele finaliza. E aí parou, viu, seu Lucas? Porque aí você já passou, era só uma. Ele foi que ele um pouco mais alto cada vez que ele. Então faz assim. Não, dá pra olhar. Tá bom, tá bom. Tá bom. Olha aí, ó. Aí. Visto, finalizando. Aí o que, meu? Não, eu ia pedir só um apelo. Mas que tanto aí, 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 aí. E vamos fazer essa parede aqui para não sujar o vizinho, certo? Porque nós estamos com um problema aí de sujar o vizinho, essa aqui, ó. Ela põe roupa e tudo mais aqui, certo? Então eu vou montar a parede aqui rebocada externamente para estar solucionando esse problema. Para que não precise pôr andame do lado de fora e rebocar do lado de fora. Tá bom? Tá aí a madeirinha. Eu vou fazer as paredes montada e rebocada no chão. Para resolver essa situação com o vizinho aqui. Falou? Vamos assim. Vamos lá. Obrigado.